Salve, Maracão! É triste ver pessoas na internet, influenciadores, entre outros, que querem a todo custo defender seus mascotes políticos. Felipe Neto é um exemplo claro. Ele me aparenta ser uma pessoa boa e inteligente, mas ainda não entendeu que o inimigo é o Estado. Olha, se você acha que o Felipe Neto é inteligente, agora, se ele é uma pessoa boa ou não, eu não sei, eu não conheço ele pessoalmente a fundo, né? Já encontrei ele pessoalmente, sim, mas não sei como que ele é, as pessoas ao redor dele, né? Então, já vi muitas histórias ruins do Felipe Neto, mas também todo mundo que tem fama acaba tendo muita gente falando mal de você. Então, não sei se as coisas que me contaram do Felipe Neto são verdade ou se representam o caráter dele, né? É uma pessoa que nunca me ajudou em nada, pelo contrário, só me atrapalhou, só tentou me destruir, né? Mas tá aí, né? É um cara que existe e espero que continue existindo. Vamos lá pra cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.